Hey amores, como vocês estão? Hoje eu trouxe aqui as minhas duas princesas, e esse dia, minhas filhinhas, pra gravar um especial de dia das mães super, super, mega atrasado para vocês. Eu sei que muitas pessoas vão falar Nossa, dia das mães realmente já passou, ó, tem muito tempo. Mas galera, se eu postar um vídeo em novembro e falar que é especial de dia das mães, é especial de dia das mães, porque o dia das mães não é só no segundo domingo de maio, mas sim todos os dias das nossas vidas, afinal, o que seria da gente sem ela? Não é meus docinhos? Sim! E galera, eu sei que muitas pessoas vão ficar meio constrangidas por eu trazer o especial de dia das mães com as minhas bonecas, porque elas não são filhas de verdade, né? Na verdade elas são, mas de um jeito diferente, mas de um jeitinho diferente. Ser mãe de boneca não tem nada demais, não tem porquê olhar torto, tirar sarro, falar besteiras, bobeiras, coisas que são super desagradáveis, coisas que nenhuma mamãe de boneca gosta de ouvir, como por exemplo Nossa, desse tamanho você ainda brinca de boneca, ou Nossa, como é que você gosta de brincar de boneca? É tão chato! Cada um com seus problemas, cada um com seu hobby preferido, e não se ofendam por causa disso, porque nós somos mamãe guerreiras de aguentar essas opiniões, ainda mais aqui no YouTube, que é assim, público, né? Então, o mundo inteiro pode estar vendo esse vídeo e estar constrangido por eu brincar de boneca. Mas eu acho muito melhor brincar nessa idade de boneca, que no caso eu vou fazer 14 anos, dia 27 desse mês. Então, anota aí na gente que eu quero vídeo de parabéns e homenagem, hein? Do que você tá carregando um filho de verdade com essa idade, o que é muito comum hoje em dia, né, pessoal? Mas, não sinta esse constrangimento por brincar de boneca, porque eu adoro, e eu sou mamãe com orgulho! E você é mamãe com orgulho? Tem filhinha? Coloca nos comentários a hashtag Sou mamãe com orgulho! E é isso, e vamos pro vídeo! Hoje eu vou contar um pouquinho da história das minhas filhas. Bom, pessoal, eu vou começar pela Nininha. Então, eu vou pegar ela aqui no meu colinho. Tá bem friozinho, então ela tá bem pacotadinha. A Sofia também que tá ali no cantinho. Bom, pessoal, então, a história da Nina. Tudo começou quando eu fui na casa da minha melhor amiga, que a gente todo fim de semana ia uma na casa da outra. Ela tinha recém-acabado de ganhar uma Baby Ninas recém-nascida, como a Nina. E na hora que eu vi, foi amor à primeira vista. Sério, eu olhei e eu fiquei admirada. Eu queria ficar com ela no colo o tempo todo, não queria largar mais, queria pegar ela pra mim, mas minha amiga não deixou, mas tudo bem que eu ganhei uma, né? E também, na hora, eu tava louca ali, mas enfim. Bom, galera, eu enchi o saco do meu pai e ele me prometeu que daria uma Baby Ninas pra mim. E é claro que eu fui lá pra minha amiga e perguntei, amiga, onde você comprou? Me diz a loja, me diz quanto foi, me diz quem te deu essa boneca que eu quero muito. Ela me deu as informações, ela tinha comprado na van, e foi lá que meu pai comprou. O valor, acho que ela não tinha lembrado que ela ganhou, né, e tal, mas enfim. Aí, o meu pai prometeu, só que passaram meses, tipo, isso foi no começo de 2016, eu ganhei a Nina em setembro de 2016. Passaram meses, no comecinho de setembro, todos os dias eu ia lá cobrar do meu pai. Pai, pai, eu quero minha boneca, pai, me dá minha boneca. E ele mandou uma foto de uma Baby Ninas boca aberta, sabe, que é aquela boneca assim, com a texinha franzida. Hoje em dia eu acho ela fofinha, mas na época eu tinha pavor, assim, não sei, me desculpe, mas eu me assustava muito com aquela boneca. Mas depois eu me acostumei, até achei ela fofinha, hoje em dia eu gosto muito dessas bonecas, achando ela fofa. Ai, esse bichinho eu peguei na máquina, ele pega bichinho, nossa, eu tô muito orgulhosa. Enfim, daí meu pai falou, não, dia 12, então vai tá aí. Aí ele mandou foto daquelas Baby Ninas, que é 200 e pouco, ele falou. Ele acha que não vai ter condições de comprar na rua, cara? Pai, pelo amor de Deus, não tá essa boneca, não é essa. E eu mandei a foto, e aí eu vi que o valor era 80 reais, então eu tava num preço em conta, que a outra era 200 e pouco. E aí meu pai falou que dia 12 ele levaria pra mim. Deu dia 12, gente, chegou dia 12, eu tinha aula, que acho que era bem uma segunda-feira. Só que vocês não vão acreditar, eu não tava querendo ir pra escola com medo de meu pai chegar lá, porque eu estudava de tarde. Com medo do meu pai chegar lá em casa de tarde, eu não tá lá, e ele tá lá com a boneca, e eu não pude ter a boneca ali comigo. Então eu nem queria ir pra escola, mas eu fui ansiosa. Cheguei na escola, gente, vocês vão acreditar, a escola, a minha escola em 2016 tinha pegado fogo, pegado fogo no dia seguinte, na noite anterior. E daí os da manhã não tiveram aula, e a gente da tarde também não. E eles suspenderam a gente por uma semana, né, pra fazer ali as reformas na escola e tal. Continuando aqui, que minha tia entrou. Aí, pessoal, a escola pegou fogo e eles suspenderam a gente por uma semana. Aí meu pai falou, não, pode deixar às 6h30 da tarde barra noite, né, eu tô aí, eu levo a boneca, e vocês já vêm aqui e passam uma semana aqui. E eu já tinha todo em chovalzinho pronto, já tava tudo numa caixinha bonitinha, o bercinho dela já tava tudo pronto. Aí deu 6h30 e nada do meu pai. E deu 7h30 e nada do meu pai. E eu comecei a entrar em um desespero, porque eu passei a tarde inteirinha, que eu não tive aula, eu fiquei no portão, juro pra vocês. Eu fiquei na garagem a tarde inteira. Meu avô ficou olhando assim, e eu, olha também a minha boneca. E meu avô, né, que era vivo, né, ele ficou com uma cara assim, tipo, meu Deus, né, é uma boneca. Só que tinha tanta importância pra mim. Ah, e pra escolher o nome, eu pedi sugestão pra minha amiga, pra minha madrasta me ajudar também. Ela me deu a sugestão de Nina, porque eu tinha falado Nina ou Bela. Ela me ajudou com Nina, não sei porque Bela, na época eu gostava, mas... Aí não me arrependo de ter colocado Nina. Meu pai também ajudou a escolher, então foi a minha escolha de todo mundo junto. Aí 7h30 e meu pai tava lá no portão de casa com a Nina, e ela tava embrulhada numa caixa de presente, eu abri ela. E foi uma emoção. E na hora eu fiquei em choque, eu nem queria abrir ela, eu fiquei assim, olhando meu pai assim. Aí ele falou, ah, abri! Daí eu fui lá dentro e abri, e foi assim que eu ganhei a minha pituquinha, mas demorou muito, demorou meses. E a Sofia, gente, que eu vou contar a historinha dela agora, não foi diferente. Sério, pessoal. Primeiramente, foi acho que em março, é, em março. E me apaixonei, porque eu queria comprar uma boneca, sabe? Mas eu não sabia qual. Aí eu comecei a pesquisar, e eu tava dentro de um grupo de bebê reborn e de bonecas. E aí, pessoal, é, tinha uma, a Vene Irla do grupo, vejam se você estiver assistindo, ela tinha uma bebê real, que é essa bebê aqui, que eu não conhecia. Ai, ele é tão bochichudinho, tão fofinho. E aí, pessoal, eu entrei ali no grupo, né, e eu me apaixonei pela boneca dela e falei, se eu comprar meu negócio, não vai ficar brava? Ela falou, não, imagina. E a gente começou a conversar, ela me deu dicas e tudo. Aí eu pedi pra minha mãe de aniversário, chegou no dia do meu aniversário, ela falou, vou lá comprar. Aí ela voltou e eu toda feliz, meu Deus, eu vou ganhar boneca. Que nada, gente, vocês não acreditam. Tinha acabado boneca que ela comprou numa loja, que tem aqui no centro da minha cidade, que é Mundo dos Presentes. E ali tem todo tipo de boneca, sabe? E daí, gente, não tinha mais. E a mulher disse que não tinha previsão de quando ia chegar. E de 15 em 15 dias, minha mãe ia ali, ali, e eu ia enrolando vocês, porque eu tinha feito um vídeo falando que ia ter baby nova em julho. É, falando, não, em março mesmo. Aí em julho, eu fiz um vídeo avisando vocês que ia atrasar um pouquinho, que nada, atrasou décadas, né? E aí, pessoal, passaram mais alguns meses e eu, né, desisti. Eu já tinha até cortado o meu cabelo. Só que não assim curtinho, sabe? Eu tinha cortado, tirado o volume dele pra comprar boneca. Mas acabou sumindo 100 reais, meu. Tipo, eu não sei, eu perco o dinheiro tão fácil, vocês não têm ideia. Eu fiquei só com 50 reais, deu, já desanimei. Aí eu avisei nos stories. Gente, não tenho previsão. Infelizmente, acho que só vou poder ganhar no Natal. Enfim. Isso era no começo de novembro. E minha irmã e minha cunhada, eles sempre vêm pra cá, sabe? Agora de Sandicá e tudo. Beijão pra vocês. E obrigada, porque se não fossem eles... Ai, eu nem sei se eu estaria com a minha filhinha hoje. Aí, pessoal, o meu irmão falou... Mas onde é que tem essa boneca? Que loja? Eu falei, ah, não sei. Eu pesquisei no Google e discutei nas lojas americanas. Aí eles foram lá nas lojas americanas. E eles mandaram uma foto de uma pilha das bebês real, que é a marca dela. Essa daqui, eu surtei. Eu falei, é essa daí. E ele falou, não, então quando eu chegar aí você me dá 50, então. E o resto, que ela custou 90 reais, 10 reais é mais caro que a Nina. Ah, a Nina custou 70 reais. Se não me engano. Ou foi 80. Não, foi 80. E ela custou 90, então 10 reais é mais caro. Aí tudo bem, minha irmã inteira o resto. Daí ele chegou aqui em casa. A gente foi encontrar eles lá no terminal, né? Aí assim que eu cheguei em casa, abri elas. E tem vídeo aqui abrindo elas. E foi assim que eu consegui ela. E o nome, eu tava em dúvida entre Nina e Luna. Eu fui naquele site de sortear e coloquei Nina, Luna. Saiu Luna. E vocês queriam Luna. Mas eu olhei pro rostinho dela, gente. E eu achei que não combinaria. Ela tá um pacotinho, ela tá muito fofinha. Eu achei que não combinaria Luna, assim, com ela, né? Porque ela é toda gordinha, toda fofinha. E eu sofria com P ainda. E a Gapra, fica bem diferente. Que é o nome da minha priminha também. E é isso, pessoal. Essa é a história. Deixa eu pegar minha outra pitutuquinha aqui. E é isso, pessoal. Foi assim que eu consegui elas. Eu sou muito grata por ter elas. Então obrigada, pai. Obrigada, Lucas, meu irmão. Que se não fossem vocês, eu não teria minhas pitutuquinhas. E é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Então deixa o like, né, Sofia? Pede like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga a gente nas redes sociais. Na verdade, me sigam nas redes sociais. Mas lá eu sempre mostro elas também. Deixa eu pegar aqui, assim. Pra elas ficarem sentadinhas. E é isso, pessoal. Duas bebês no qual não dá certo. Beijão pra todos vocês. E vamos!